A população se fechou. Onde está a família peregrina? Qual será o destino da economia da cidade após três semanas de desaparecimento? Cerca de 60% da cidade serpente diretamente ou diretamente da fábrica do Açã de Sérgio. Entre tantos entrevistados, a indagação que mais chamou a atenção foi desde o início do século século. Foi de um senhor que não é beleza, que acompanha o desejo da tarde daquele. O mesmo que em toda a minha vida morando na cidade nunca merecei uma aniversária tão forte, como passar no pai e não ver o barco deles e imaginar o naufrágio e trouxe o seguinte questionando. Será que nem Deus conseguiu salvar a sua família da felicidade? Tá bom. Vou correr antes que não, senão eu não vou ficar. Aplausos Olga, o jantar está pronto, filha. Ele vai esfriar? Aplausos I'm standing at a sua porta, at the heart of yours, I'm falling to my arms. Amém. 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 Que lugar é esse? Cadê o marco? Que igreja? Pai! Pai! Quando vocês estão? Ai! Amém. 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 Já faz tanto tempo que eu estou aqui. Será? Será que tem alguém me procurando? Será que tem alguém que ainda lembra de mim? Olha. Olha. Eu já faço parte disso. Até os peixes. Eles não se incomodam mais com a minha presença. E o sol. Eles já tranquila mais a minha pele. Com o vento das árvores. Eu não me surto mais. E a noite. Ah. Essa sim tem sido uma velha amiga. Pois é nele que eu encontro o refúgio. Ai. Ainda tem que se apanhar. É muito assim. Estar aqui é sempre bom. É difícil. Olhar em volta e não ver mais que a escuridão. As ondas vem a cada dia. Sobre mim. Ventos incessantes. Não me deixam descansar. As ondas vem a cada dia. Desesperar. Me desesperar. Me desesperar. Me desesperar. Me desesperar. Eu desesperar. Eu desespero. Estou com medo. Não tenho nada além de um sólho. E uma escutada... Isso me faz insistir em estar aqui Você sabe que eu quero fazer mais Que a perna é fazer bem Eu quero andar sobre as águas Sem medo de me alugar Mesmo que os ventos me façam viver Olhando entre os olhos e sentando entre as mãos Eu sei que está tudo bem Tudo bem? Você sabe que está nessa situação, mãe? Está tudo bem? Se eu pudesse, eu teria partido com a minha família É, eu teria partido com a minha família, mãe Não, você vai só me deixar aqui sofrendo neste inferno Está divertido para você? Está divertido? Como acha que vou passar o resto dos meus giros neste lugar? Eu não tenho condições de lidar aqui mais Eu passei a minha vida inteira ouvindo que o Senhor era bom Que o Senhor estava em todos os lugares E que ouviu a oração de todos Mas onde o Senhor está agora? Será que consegue me ouvir? Eu acho que você está bem longe da vida Que brilhante? Ah, não Ah, não Tem que ir com outra que a questão de É melhor eu procurar comigo Vamos ver se eu Acho que eu não vou lugar para ficar Ou Ou talvez eu devia ficar aqui, né? E deixar que as ondas me levem Até porque eu não tenho nada Eu não tenho família Eu estou só de ir aqui neste lugar Eu acho que 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 Eu acho que